Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores das igrejas Gerados Pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que Deus continue te abençoando, você e a sua família, recebendo graça para ser fiel. Venha sobre ti toda graça, toda bênção e toda vitória, dando a você um coração convertido, um coração quebrantado, apegado ao Senhor, um coração que ama ao Senhor, cada dia a mais, pela Graça. Um grande abraço. Jesus Cristo te ama e eu também, em Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Vamos para hoje concluir o tema que temos meditado, a eficácia do amor sofredor. Parte 5 Estou com a minha Bíblia aqui aberta em Marcos capítulo 1, versículo 41 E Jesus, movido de grande compaixão, ou de íntima compaixão, encendeu a mão e tocou-o e disse-lhe, quero ser limpo. E tendo dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Amados, que espírito liberamos nas nossas palavras, cria uma atmosfera na qual nós mesmos ficamos mergulhados também. Desde aquela Adão e Eva, o homem é egoísta e quanto mais o tempo do fim, a palavra diz que nos últimos dias os homens serão egoístas, amantes de si mesmo, orgulhosos, sem misericórdia. Muitas vezes não há misericórdia, mesmo no povo que se diz de Deus. Se torna um povo crítico, fofoqueiro, um povo que não se compadece das fraquezas, mas que cobra comportamento, exige mudança para ser aceito no clube santo. Que não tem piedade com a fraqueza alheia, não estou dizendo concordar com o pecado do outro, mas investir tudo o que você tem em dons, talentos e capacidade para ajudá-lo a sair aos poucos do pecado, se é que ele quer. Se ele não quer a tua intercessão, a tua oração, todo o bem que você fizer, voltará para você. O Senhor disse, se você saudar e alguém não receber a sua saudação, ela voltará para você. Essa atmosfera acaba inundando você mesmo. Desde a queda o homem está lacrado, o homem está debaixo de uma escravidão mental, uma prisão, uma cadeia, que gera imaginações contrárias à vontade de Deus, como nós fomos criados originalmente. Era totalmente contrário disso que nós vemos hoje pela carne. O que o homem está numa frequência do engano, ele está programado para agir e reagir de forma destrutiva para consigo mesmo e com os outros. Por isso ele não acha o bem. Mas o Senhor diz em Jeremias 15 e 11, certamente te fortalecerei para o bem. A graça não vem para cobrar mudança, pois o homem não pode mudar a si mesmo. Ele diz, eu sou o Senhor que se santifica. A graça vem, através da palavra, expor áreas que o ser humano está deficiente em sua alma desde a queda. A graça vem expor isto, como o grande médico dá o diagnóstico. E o Espírito Santo vem então para produzir essas mudanças, que nós vamos misturando a palavra, como diz Hebreus 4.2, com fé. Nós vamos recebendo por fé. Assim como a salvação é um presente gratuito, é uma herança em Cristo, a santificação também daqueles que não se conformam, daqueles que não estão parados, negligentes, na preguiça, no descaso. Mas que ao meditar na palavra de Deus descobrem áreas que precisam de transformação e assim, não conformados, são dia a dia transformados. Pessoas que se expõem a graça, diz Provérbios 23 e 26, dá-me, filho meu, teu coração. Então nós vamos entregando o nosso coração e ele vai moldando, retirando aquelas pedrinhas, espinhos, tudo aquele lixo emocional que estragava o coração do homem, desde a queda. E vai gerando novos pensamentos, sentimentos. Ele vai gerando um novo querer, um novo efetuar na alma, porque no Espírito já gerou. Então começa a brotar o fruto do Espírito Santo, a paz, o amor, a alegria. Quando o homem está ansioso e preocupado, Jesus chega até ele e diz em Mateus 6.33, Não ande ansioso e preocupado, porque aconteceu no visível, olha só, porque Adão e Eva se separaram de Deus, o caos financeiro, na saúde, nos relacionamentos, na alma. Jesus não fica tentando resolver aqui fora. Eles busquem o reino de Deus, a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas na sequência. Quando ele fala de reino de Deus e sua justiça, nós podemos ver claramente em Lucas 17, 20 e 21, que Jesus diz, olha, não pense que o reino de Deus vem por fora, com aparência visível, não. Primeiro você não vê, primeiro você crê, depois você diz, semeia, depois Deus dá o crescimento, a semente vira fruto, aí você vai ver. Se creres, verás. Não é Tomé que tem que ver para crer, mas Abraão durante algum tempo, ele creu e confessou, sem ver. Porque o homem primeiro, ele viu o fruto da independência, ele comeu. Então, pelo sentido da visão, ele traiu o Senhor. E pelo sentido da visão, agora, ele vê no mundo só os efeitos da queda. Mas à medida que ele renova o seu coração e a sua mente, ele vai ver. Se quiser, disse-me, ouvir, descobrerei-se o melhor dessa terra. Aí está o ser humano no estágio necessitado, precário. Ele diz em Isaías, capítulo 1, que desde a sua cabeça até os pés, só há chagas podres e feridas não tratadas. O que ele está falando está da alma do homem, irmãos. Nós não imaginamos o quanto precisamos de restauração. É só a palavra que vai expondo e tratando. Não para a salvação, mas porque fomos salvos. Fomos salvos para quê? Para as boas obras. E aí ele diz em Lucas 17, 20 e 21, que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Porque o reino de Deus está dentro de nós. E aí ele diz em Romanos 14, 17, que o reino de Deus, meus amados, não é comida nem bebida. Mas o reino de Deus é justiça, ou seja, a capacidade de ter o mesmo desempenho. É o amor. Jesus diz em João 14, 12, quem crer em mim fará as mesmas obras e fará a maior esquece, porque vou para o meu Pai. Então a justiça é a capacidade de dar a cada um como é devido. O Senhor Jesus curou na cruz do Calvário, libertou, ressuscitou e disse, porque eu recebi todo o poder nos céus e da terra. Por isto vão, cura enfermos, expulsa demônios, esses sinais seguirão os que creem. Se você colocar a mão sobre a pessoa, ela ficará cheia do Espírito Santo e falará em línguas celestiais. É o que ele está falando. Isso é a justiça, é a capacidade de como Jesus, movido, de ter uma compaixão, disse eu quero. Tocou o leproso, ele foi curado. Aqui nós vemos o reino de Deus e a justiça, ou seja, a misericórdia, né? Depois diz, paz e alegria no Espírito Santo. Não é paz nas circunstâncias, não depende disso. Você cria uma atmosfera de dentro para fora, pelo Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força, não é uma alegria no pecado, não é uma alegria na avareza, no dinheiro ilícito, não é uma alegria na pornografia, na impureza, não é uma alegria de ter elogio das pessoas e carinho das pessoas. É uma alegria que você recebe no Senhor. Aí você se relaciona com pessoas. Aí você prospera, tudo isso é efeito. Mas o alvo da nossa alegria é o Senhor, é a palavra, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aqui nós vemos que quando esse fruto começa a aparecer, as nossas palavras mudam, porque o nosso coração começa a pensar diferente, ver diferente. Aí brota algo que se chama misericórdia, que foi perdido. Desde a queda, o ser humano só sabe cobrar comportamento, ridicularizar as falhas dos outros, né? Até na rodinha de amigos, irmãos. Tá ali aqueles amigos jovens ali, quando um falha, todo mundo tira, né? Piada e desprezam aquela pessoa. Assim o ser humano é egoísta desde a queda, desde criança já é egoísta. Agora, quando acontece da misericórdia brotar, os olhos de misericórdia também, você começa a olhar a pessoa com compaixão. Não alguém que está pronto, mas alguém que pode ser aprontado através da sua oração, jejum, testemunho. Você não exige que a pessoa esteja pronta, porque você também não está pronto. Aí você começa a se compadecer e ver que Deus se agrada de você ser bom com os malvados. Porque isso agrada a Deus. Pode parecer loucura, pro mundo é loucura esses valores. Mas para nós que queremos agradar a Deus, sabemos que a misericórdia é sofredora. Porque muitas vezes nós faremos o bem e receberemos o mal. Mas isso é sofrimento para a nossa carne. Isso é violência contra a nossa carne. Mas isso é frutífero. O amor não falha, meus irmãos. A misericórdia faz com que nós venhamos a ajudar aqueles que os outros estão criticando, julgando, desprezando, descartando. A misericórdia nos fará ter realmente uma atitude totalmente diferente do ser humano desde a queda. Não havendo misericórdia, nossas palavras, pensamentos são imprestáveis. É quando a misericórdia brota que então nós começaremos a criar uma atmosfera com as nossas palavras. As nossas palavras serão cheias de misericórdia. Então nessa atmosfera que sai a tua palavra, você está criando uma atmosfera. Você está liberando o espírito. Quem tem misericórdia libera o espírito de Deus.